Tron suporta o peso de sua desintegração. A gravidade vai esmagá-las ainda mais e transformá-las em um objeto de densidade e fascínio infinitos, conhecido como buraco negro. Esse colapso cria uma região no espaço, onde a matéria é comprimida em densidade tão elevada que nada escapa a seu campo gravitacional. Cientistas há muitos suspeitam que existe outro tipo de supernova. Envolvendo estrelas ainda maiores e explosões ainda mais poderosas. Estrelas que colapsam de forma tão catastrófica que não deixam vestígios, nem mesmo um buraco negro. Mas ninguém jamais viu uma estrela desse tipo até agora. Mesmo após bilhões de anos, o universo ainda nos surpreende com seu potencial.